A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Fogo Vai à para trás do céu Só para trás da caminho Já para trás da caminho Vai fazer isso Vai fazer o console Por quê? Não? Certo? Vai fazer o console Por quê? Apenas. 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 Você não vai fazer a pena, não vai fazer isso. Se você não consegue fazer isso, você vai cortar. Quem você pode usar isso? Apenas. Apenas, eu vou deixar para mim. Quem você pode usar? Apenas, não vai se manter a penas. o 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 isso tudo bem para dalgão se sinto isso isso? se sinto isso isso? Tire o que abgelebre do mundo é uma coisa que não está na criação. Algumas dessas coisas que estão fazendo, em quem faz parte dela e que trabalha. knew passed para ver os homens, não os homens dizemsem, não os homens doem. Por isso, eu digo assim, eu digo sempre, dizer, que você precisa de tudo e amigamento de tudo e adiantilhar, o que você faz de tudo, e não se desculpe o que alguém, ou que alguém não se desculpe, não se desculpe, mas não, eu digo sempre que cada vez que você fez tudo. E dizer assim, eu digo sempre que todas as homens e amigas, a palavra de tudo e amigas. 4,5,5,5 milhares, o que eu faço? por que você pudesse de fazer uma coisa diferente? por que você pudesse de fazer? Não, não. A questão de comer. Não, não. E assim. O que você pudesse desse, de dar para dar, mas por que você pudesse desse lado? O que você pudesse desse lado? se eu não me lembro se eu não me lembro que eu não me lembro que eu não me lembro Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.